Música Ô galera da TV Morada, que bom você estar comigo, eu estar com você. Obrigado por entrar na sua casa, pelo carinho da sua audiência nessa sexta-feira. Você já sabe, todas as terça-feiras às 16h, também na quinta às 16h às 15h30, aliás, e às 16h30, segunda e sexta, segunda-feira às 18h, sexta-feira às 23h. Você entra enquanto marcada aqui comigo, com a Juju, nos principais eventos pelo Brasil. Hoje você confere o Barretos 2024. 2024, alô Juju Cisoto, esteve por lá, né? Balançou o pé da roseira na maior festa do Brasil e do mundo, Barretos 2024. Parabéns a Juju, que comandou e mandou muito bem com o nosso stand da Country Fever. Parabéns aos independentes. Você confere as grandes emoções da maior festa do Brasil e do mundo. Barretos 2024, a revista Country Fever é o ativo. Foi lá, esteve lá com o seu stand, coloca na tela o stand da Country Fever na tela pra mim, por favor. Tá aí, bacana, legal. Estivemos lá, você confere, então, 69ª festa do piano de boiadeiro da cidade de Barretos. Sou aqui na TV Morada. Alô, Rússia, presidente dos independentes e todos os membros da comissão. Pra mim, foi uma das maiores festas já realizadas pelos independentes, tá certo? Vamos conferir. Vamos pra cidade de Barretos pela TV Morada. 69 anos de festa na tela. É isso aí, pessoal da Arena Aberta, Carlinhos Pinheiro, olha só onde o Juju Cisoto está. Ah, nesse exato momento, foi dada a largada de 69 anos da festa do peão de boiadeiro de Barretos. Pelo segundo ano consecutivo, o credenciamento, a entrada ao parque é via facial. Então, olha só, todo mundo colocando o seu rostinho ali e entrando, né, todo mundo devidamente aí cadastrado, credenciado. E bora lá pra mais um dia de trabalho aqui no Barretão, né, então vamos lá pra poder mostrar tudo que tá acontecendo. E o bacana é que o estande da revista Country Fever é aqui do ladinho, então bora comigo. Gente, já entrei no parque, sucesso meu credenciamento aqui e bora lá mostrar pra vocês o estande, gente, da única mídia impressa do nosso Brasilzão. Revista Country Fever, décimo segundo ano aqui, gente, nesse mesmo bate local, bem aqui do ladinho da Catraca. A gente está exatamente na entrada do parque, quem vem pra cá e na saída. Então, ponto super estratégico, olha só, com as imagens do Cirão, por emoção. Cirão, tá aqui pra vocês que vêm a Barretos, vêm aqui tomar um cafezinho com a gente, um Ruiscopes, tomar uma água Levite. E olha só, Miguelzinho Capoeira tá aqui, gente, bem na entradinha pra poder dar aquele trato no chapéu. Ó, o chapéu da Juju tava assim, né, todo sujo, amassado, porque a viagem é muita coisa. E o Miguelzinho já pegou meu chapéu ontem e deu um trato aqui, né, Miguel? Miguel, qual a expectativa de Barretos? Que Deus enquadra quatro anjos nos quatro cantos de Barretos e faça terminar como começou, né, tudo na paz, sem briga. E parabéns a cada um de vocês, cada um que vem no Barreto, né, que Deus abençoe a cada um. E nós, e sucesso pra vocês, o Cirão, que vocês são os melhores. Hoje vocês vão andar, hoje tem governador, hein? Hoje promete, o governador Tarcísio está chegando aqui no Parque do Peão. A Joyce tá aqui pra receber vocês, os nossos convidados, os nossos clientes, nossos amigos, parceiros. Joyce, boa noite. Qual a expectativa de estar aqui hoje recebendo os nossos clientes, amigos, da única mídia impressa do Brasil? A expectativa é grande, né, nesse Barretom aí, 2024. Então, vamos arrebentar mais um ano. Bora lá, vocês viram que a Juju caprichou, né, trouxe uma carioca aqui pra poder atender vocês. E, ó, falando em novidade também, olha só o que a gente tem aqui. Uma recepção onde que vocês podem sentar, tem aqui a nossa TV que tá passando todos os nossos clientes, todos os nossos patrocinadores pra poder apresentar pra vocês que vêm aqui pra conhecer um pouquinho do Grupo Arena CP, um pouquinho da revista Country Fever. Vocês chegando aqui, gente, já vai ter uma aqui, um exemplar da revista Country Fever, edição especial aqui do Barretom, de 15 a 25 de agosto, né, como diz o Cacá, a banana engole o macaco. E, ó, juntamente conosco aqui, olha só que maravilha, a FF Motorsports trazendo aqui esse quadriciclo aqui pra mostrar pro pessoal do agro, do cavalo, que também tem quatro rodas. Pessoal amante de quatro patas, mas tem também quatro rodas. E, ó, hoje a gente tem um Uber, vamos dizer assim, especial. Tá aqui o Felipe, ele que é gerente comercial lá da FF Motorsports de São José do Rio Preto. E o Felipe vai levar a nossa equipe de jornalismo pra poder fazer todas as entrevistas que a gente tem aí pela noite afora, vamos dizer assim, né, e a gente simplesmente está motorizado nesse Defender. Eu falo assim, que a gente tá sendo muito bem representado aqui com a FF Motors, Felipe, juntamente com você. Obrigado pela parceria, pela confiança, por acreditar no Grupo Arena. É, boa noite. Eu que, como gosto de falar, eu que agradeço por estar participando e primeira vez no Barretão. E é uma honra estar aqui, tanto pra ajudar como pra crescer também. Bora lá então, gente, pra curtir as emoções de mais uma noite aqui no Barretão 2024. Bora lá! Carlinhos Pinheiro, ela que alegrou a noite, né, na Band, no Faustão, Faustão na Band, ela que era a churrasqueira oficial do Faustão. Tô aqui com ela, Helô Palazzo. Que satisfação estar com você aqui no Rancho da Volkswagen do Brasil, onde que está acontecendo oficialmente aqui no Barretão o lançamento da nova V6, a nova Maroc, a tão esperada. E pra vocês, clientes Volkswagen, que virem aqui no Rancho da Volkswagen, vai poder, gente, saborear as costelas, todas as carnes, né, porque eu falo assim, ela faz uma magia aqui, né, olha essa bola rodando aqui, esse arco, enfim. Mas, Helô, parabéns pelo seu sucesso, parabéns por essa conquista de ser a churrasqueira oficial aqui da Volkswagen do Brasil, aqui no Barretão. Boa noite. Boa noite, Ju. Sempre um prazer estar com vocês. Gente, realmente está sendo uma experiência incrível. Barretos é um sonho, acho que pra nossa região, pra galera aqui do interior de São Paulo, tem um significado a mais, representa uma celebração da nossa cultura, até a comida que a gente faz, eu como churrasqueira, representa muito a cultura sertaneja, então poder estar aqui, e no lançamento do carro, que eu tenho e eu amo, é só reunir tudo que a gente mais gosta e celebrar muito, né? Ficou fácil, então? Bem fácil. E gostoso, porque encontrar gente legal, bater papo, eu acho que Barretos tem essa energia, né? Não, eu falo assim, que a sintonia que está tendo nesse Barretão, esse ano, está bem diferente, e assim, hoje vamos falar em especial dessa estrela da noite, que é a nova Amarok V6, você que é cliente, Carlinhos Pinheiro também, que é cliente, já está de olho na sua, porque assim, hoje é um carro que, a gente pode falar que é um carro, porque ele tem todo o conforto, toda a segurança, mas tem aquela capacidade de transportar, de levar, você que viaja o Brasil, como é que é a sua experiência com a Amarok? Olha, eu já tive medo de chuva, por rodar com carro, sabe? Depois que eu comprei minha Amarok, foi a primeira vez que eu perdi esse medo, primeiro pela segurança e estabilidade, eu viajo pra muito longe, levo minha equipe comigo, então assim, pra mim, a segurança de sair e voltar, todo mundo com segurança pra casa, está em primeiro lugar. E aí, a gente puxa um equipamento, que é o Pit Smoker, de 750 quilos. E é o que faz a defumação da carne. E é o que faz a defumação do cupim, que nós estamos servindo aqui hoje. Inclusive, é o Pit Smoker mais sertanejo do Brasil, né? E aí a gente, com a Amarok, o motor V6, 258 cavalos, ele não sente o reboque. Essa história de, ah, consome mais, não sente o reboque. Então assim, é uma segurança, uma potência, eu acho que ela entrega, hoje, o melhor custo-benefício, e essa coisa da confiabilidade da Volkswagen, que agora vem mais forte ainda, porque são cinco anos de garantia. fantástico, gente. Então, bora lá, curtir um pouquinho, porque é claro que a Juju vai saborear, né? Eu tô assim, me achando aqui nesse barretão. Então, ó, um beijo pra todos vocês, fica aí com o que eu vou mostrar aqui agora. Bora lá! Nós estamos aqui no camarote, do japonêsinho mais querido, mais amado, desse barretão 2024. Nós estamos no camarote do supermercado, Ikegami, e eu tô tendo a honra de conhecer essa olimpiês também, como eu sou, a Red, que vem revolucionando o nosso sertanejo. Nada mais, nada menos, que ela é a primeira cantora sertaneja drag. Ô Red, como é que é pra você levantar essa bandeira do nosso sertanejo, ainda mais sendo de Olímpia do interior? Sei que tem aí um contrato assinado com a Som Livre, como é que foi essa revolução na sua vida? Caramba, eu tô vivendo um momento incrível na minha vida, é realmente revolucionário, parte do meu trabalho, tá chegando em lugares tão grandiosos, e me dá um orgulho sair de Olímpia, que é uma cidade muito pequena, mas que tem muito potencial de crescimento, e eu tô realmente muito feliz em poder dar voz pra pessoas como eu dentro do sertanejo, que cresci nesse ambiente, que ama a música sertaneja, então o meu trabalho é basicamente sobre ser representatividade, pra pessoas que assim como eu, consomem o sertanejo e também são LGBT. E vamos lá, agora é claro, né gente, a gente vai pedir uma palhinha aqui pra ela, poder falar desse teu trabalho, desse contrato com a Som Livre, qual que é a música que tá em evidência? A gente acabou de lançar um álbum chamado Cavalo de Troia, e a música foco desse álbum é um feat com a Gabi Amarantos, que é uma artista incrível, que topou demais esse projeto, e eu vou fazer uma palhinha do refrão, pode ser? Uhul, chicote estrala nesse barretão, diretamente aqui do camarote da Rede Kegami, eu volto daqui a pouquinho. Carlinhos Pinheiro, olha só com quem que eu estou. Gente, todo domingo pela Band, tem aquelas ofertas super especiais, que vocês vão encontrar onde? Lá na Rede Kegami, tenho certeza que aí pertinho de você tem uma loja super especial, esperando você. E claro, hoje eu tô aqui com o Juliano Kegami, diretor de marketing dessa rede de supermercado, que cada vez vem crescendo, e já está, eu tô sabendo, na vigésima loja, né Juliano? Boa noite. Excelente noite, Ju, excelente noite, todo o pessoal aí que acompanha a CP. É, é isso aí, a gente tá indo pra vigésima loja, vamos abrir agora Guaíra, décima nona, e já em sequência, Catanduva, sendo a nossa vigésima loja. Tamo abrindo Guaíra, a nossa décima cidade, então, uma cidade nova aí, mais um desafio, mas, tamo em plena expansão, uma empresa sólida, tudo, caminhando, do jeito, da forma certa aí, pra continuar com esse crescimento exponencial que a gente tá tendo, e com os pés no chão, muito sólido. Com certeza, né? E como é que tá sendo? Vocês têm que colocar mais um mercado aí na conta, porque eu tô sabendo, eu já estive lá essa semana, no supermercado Ikegami, aqui dentro do Parque do Peão, gente, é isso mesmo, vocês não tão falando que eu tô doida não, tem o supermercado Ikegami aqui, então, pra vocês que vêm pro camping, o ano que vem, com certeza, vocês podem fazer as suas compras aqui, porque lá tem de tudo também, né, Ju? Com certeza, Juju, a gente resolveu montar um mercado prático, com praticidade, variedade, a gente atende tudo, alimentação, higiene, saúde pessoal, saúde bucal, utensílio pra churrasco, faca, garfo, tábua, então assim, deixa pra última hora, né, e a hora que chega, acaba esquecendo. Com toda certeza, né, é sempre o bom brasileiro, a gente trouxe até chinelo, o pessoal sempre esquece, camping e tudo mais, pra atender toda essa população, esses visitantes que vêm pra festa do Peão de Barretos, que, como fala, né, o Parque do Peão se torna uma cidade nesses 11 dias de festa. É isso aí, parabéns, Juliano, que Deus abençoe muito você e sua família, e toda a sua equipe, seus colaboradores. Gratidão, Juju, gratidão novamente aí à equipe da CP, e muito obrigado pela parceria, de sempre. É isso aí, carne e espelha, a gente volta daqui a pouquinho, aqui do Barretão. Barretão, Juju, Açúcar Caravelas, produtos com a qualidade Colombo Agroindústria. Juntos somos mais sustentáveis. 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 dos independentes, uma homenagem muito bonita para ele. Como é que está sendo esse ano, Barretos, para você, Henrique? É uma renovação na nossa cultura, na nossa história, quando a gente faz o que nós sabemos fazer, que é um rodeio bem feito, com a cultura do homem do campo, e a motivação você vê o tanto de gente que esgotou os ingressos, um mês antes já tinham esgotado os ingressos, então mostra cada vez mais como essa cultura é do brasileiro, é do homem do interior, um homem simples, cultiva esses hábitos. E a presença do governador aqui hoje traz para nós um reforço naquilo que representa essa cultura. Olhando para você aqui em Barretos, nesses 11 dias de festa, não imagina o grande gestor, o grande administrador da área hospitalar, que assim, eu tenho que tirar o chapéu, porque eu conheço muito bem o trabalho que você faz, já estive presente muitas vezes lá, minha avó já foi paciente, então assim, o trabalho que vocês fazem, independente de raça, situação financeira, é incrível. É, esse é um trabalho que o Brasil inteiro conhece, é um trabalho, lá é o Henrique filho de pai e mãe médico, o Henrique que serve a Deus todos os dias, encontra a melhor maneira de se encontrar com Deus, é você tentando curar o sofrimento das pessoas que não tem nem dinheiro para comer e que ainda tem cometido com câncer. A pessoa que, e no Brasil hoje as pessoas com câncer no sistema público morrem na fila. Bom, gente, Carlinhos Pinheiro, simplesmente eu tenho que terminar essa entrevista, gente, tirando o chapéu para esse homem. Henrique, parabéns por tudo que você faz. Eu tenho um chapéu para vocês. Ó, e lembrando... Eu queria deixar um agradecimento muito especial para o Carlinhos Pinheiro, para você, para vocês saberem que, o tanto que a gente tem orgulho de vocês serem representantes do nosso segmento, um segmento que é discriminado nas grandes mídias e vocês cumprem o papel, estão crescendo cada dia mais. Que Deus abençoe o caminho de vocês também, como já está abençoado. Amém, amém. A gente volta daqui a pouquinho, né, gente? Olha só, governador, boa noite mais uma vez. É muito satisfatória a presença sua aqui no Barretão mais um ano. E como é que é saborear mais uma vez essa comida tropeira, essa comida do sertanejo, essa comida do agro brasileiro? A forma de homenagear o nosso sertanejo, esse pessoal do chapéu, da bota, nessa festa, que é a maior festa do nosso agro, a festa de peão de Barretos, que está no nosso calendário turístico. E é esse acontecimento que a gente está vendo aqui, um grande sucesso, muitos empregos sendo gerados, muita gente trabalhando. E a gente vai ver essa festa por muitos anos aí no nosso estado de São Paulo. Com certeza. E agora, ainda mais, você sendo membro dos independentes, recebendo o título aí pela mão do nosso presidente Hussein Gema Júnior, também recebendo uma homenagem pelo capitão Augusto, da frente parlamentar. Então, assim, se sinta-se como um barretense. Já me sinto. Agora, já era cidadão de Barretos e agora é independente do horário. Então, isso é um sinal de... Eu considero essas homenagens uma nota promissória. A gente tem que fazer mais e mais por essa cidade, por essa festa, por essa gente. E a gente fica muito feliz. Isso significa que a gente vai voltar mais vezes. Com certeza. A tradição, a cultura sertaneja. Carlinhos Pinheiro, com certeza, vai ficar morrendo de inveja dessa entrevista, porque ele, que é um fã de carteirinha do senhor, esteve junto na Conexidade, a gente está sempre junto aí. Falando do nosso estado de São Paulo, do seu trabalho, que é impecável. Parabéns. Que Deus abençoe muito. Amém. Viva Barretos. É isso aí. Viva Barretos. É isso aí, pessoal da Arena Aberta. Olha só com quem que eu estou. Ela, secretária do esporte, nossa querida Rio Pretenso, Coronel Helena. Que satisfação estar aqui. Que satisfação é minha, Juju, nesse grande evento. De volta aqui à festa de peão de Barretos. Vocês sabem, peão de rodeio é atleta. Então, a gente tem que estar sempre junto, prestigiando esse grande evento. Acompanhamos o governador Tarcísio nessa visita. E esse evento é grandioso, né? Movimenta a cidade, a região, o Brasil. Com certeza. Mas, não sei se você se lembra, o ano passado, nós entramos ao vivo para a Band Paulista. Claro, com certeza. Eu, você, como secretária do esporte, o estado de São Paulo, juntamente com o presidente Hussein, falando do nosso esporte rodeio, das nossas modalidades equestres. Eu falo assim, que você representa muito bem nós, mulheres, e principalmente o esporte. Sim, o rodeio vem crescendo. Nós temos aí o público feminino, que está muito presente. E nós temos que apoiar todas as modalidades esportivas. Porque isso é movimento da economia, é movimento do nosso interior paulista, que é tão fértil, tão produtivo. Então, está na veia, né? Está na veia, está na veia. E, ó, gratidão. Porque se não fosse ela, gente, eu não ia conseguir furar a fila. A blindagem ali do segurança do governador, porque ele concedeu uma entrevista para nós. Então, obrigada, viu, Helena? Imagina, estamos juntos, né? Eu tenho um carinho enorme por você, pelo Carlinho Pinheiro. Alô, Carlinho, abração. E, precisando de mim, a gente está sempre à disposição. Pode contar. Bora lá, isso aí. Secretária do esporte do estado de São Paulo, Coronel Helena, Rio Pretense, representando todos nós. Beijo, até daqui a pouco. Gente, olha só que honra que eu estou tendo aqui nesse barretão. Eu falo que barretos, a gente encontra todas as pessoas queridas, todas as pessoas que o universo coloca em nossas vidas. Estou aqui com o Felipe Mazete, cavaleiro das Américas, gente. Felipe, como é que está o seu projeto, os livros? O ano passado, você lançou um livro, um documentário. Como é que está o Felipe Mazete? Está muito legal. O meu documentário finalmente chegou ao Brasil, que eu lancei lá fora, lancei nos cinemas no Brasil, mas não estava no streaming. E agora, ontem, saiu no Brasil Paralelo, no streaming deles. Então, se você quiser assistir meu documentário, oito anos, 27 mil quilômetros, 12 países, em 96 minutos. Imagina, o Doc ficou muito emocionante. Eles estão fazendo um preço especial agora para o barretão, 50% de desconto. Você que ainda não assina Brasil Paralelo, esse streaming aí, totalmente brasileiro, assiste lá que você vai gostar do Doc. E a expectativa maior que todo mundo está, que eu converso, o que será daqui o ano que vem? 70 anos de barretão, Felipe. Ah, você imagina o que esses homens estão preparando, né? 70 anos, 69 já esses touros aqui. Cody Johnson vindo, final da PBR, o Internacional também está recheado de cowboy do mundo inteiro, México, Estados Unidos, Canadá, Brasilzão aí, os melhores do mundo. Então, você imagina ano que vem, né? 70 anos, vem muita coisa legal vindo por aí. Então, fique ligado, que o Barretão, você pode ter certeza que eles já estão planejando o ano que vem, no meio do Barretos desse ano, porque vai ser surpreendente. Bom, com certeza, a Revista Country Viva, o Programa Arena Aberta, Carlinhos, Pedro e Juju, vai estar aqui para contar tudo isso para vocês. Felipe, um grande beijo, meu amigo. Para você também. Obrigado por tudo, viu? São diferenciados esse povo aqui. Aí, não saia daí, porque tem mais emoções aqui do Barretão. É isso aí, pessoal da Arena Aberta. Olha só quem eu encontrei aqui no Barretão. Agora há pouquinho, deram um show, né? Um show lá no Bar Brama, onde que é o ponto de encontro de todos, todo mundo que vem para a festa, para curtir aquele lugar super bacana. Estou aqui com o Bruno e o Leandro. Essa dupla lá da Água Doce, gente, é isso mesmo. Lá da nossa querida Isem, onde eu também tenho meus familiares. Conheci esse menino aqui, gente, desde pequenininha. O Léo também já, porque a gente trombou lá na Água Doce. Mas, meninos, como é que foi para vocês a emoção de estar cantando aqui no Barretão? Gratidão demais. Primeira vez a gente aqui no Barretão. E está cantando lá no palco da Brama. Cara, a gente está super feliz. Gratidão a Deus. Fizemos um show animado, colocamos a galera para dançar. E estamos aí, se Deus quiser, ano que vem estamos aqui no Barretão de novo, hein? Se Deus quiser. E olha só, gente. Hoje de manhã, na hora que eu acordei, tinha gente que estava montada num trator lá, trabalhando. E eu falei assim, gente, mas esse menino está aqui agora cantando. Bruno, como é que é essa multifuncionalidade sua? Não, na verdade, hoje eu nem precisava ir para a fazenda. Eu falei, eu vou lá. Tem que seguir a vida normal. Hoje é dia de Barretos, mas se não dá ansiedade. Então, eu falei, não, eu vou para lá. Eu gosto de sair atrasado, entendeu? Sai atrasado de casa, chega aqui corrido, porque assim, quem sabe faz ao vivo. É isso mesmo. Então, talvez você fique se preparando e tal, chega na hora e dá errado. Então, quando você faz as coisas no impulso, na naturalidade, eu acho que dá mais certo. E para contratar, como é que faz, Leandro? Vai lá no nosso Instagram, Bruno Mulato Leandro. Tem todas as informações lá, tem todas as redes sociais da gente também. Aproveita e segue a gente, acompanha, que tem muita coisa boa lá também. É isso aí, Carlinhos Pinheiro. Olha só, como você diz, um rasga o outro costura. Deputada Estadual Dona Alonso, Capitão Augusto, deputada Federal. Como que está sendo essa noite especial? Para a gente é uma grande alegria ver Barretos a cada ano se superando, cada vez mais. já é um destaque mundial e a cada ano consegue se superar. E a gente poder receber autoridades como nosso governador, é uma validação de que os rodeios já sacramentou no coração do paulista, não só aqui no estado de São Paulo, mas também no Brasil. Então, esse ano tem sido um ano especial. Capitão Augusto, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Parabéns, parabéns pelo projeto que começou lá atrás, há 10 anos atrás. Então, assim, você acreditou, você conquistou, está aí. Agora é só a gente continuar colhendo os frutos. Ah, sem dúvida. Então, primeiramente, aos parabéns para toda a organização dos independentes, o SEM que está com o presidente esse ano, o Jerominho, e tantos que fazem parte dessa festa tão linda, que é o maior rodeio do mundo. E para nós, como parlamentares, é um orgulho estar representando, trabalhando e defendendo essa categoria. Eu fico imaginando, e é o que nós falamos lá entre os parlamentares, da Frente Parlamentar dos Rodeios, que há 10 anos era para estar proibida a festa como essa. Já não era para existir mais rodeios. Por mais que as pessoas falem, pô, mas uma festa como essa não acaba, que é grande. Mas vamos lembrar que na década de 50, 60, 70, os grandes eventos eram os circos. E não cuidaram da parte política. E veio uma lei que proibiu os animais nos circos. Nem distinguiu os circos que eram bons, que cuidavam bem dos animais, dos circos que não cuidavam bem dos animais. E acabou por extinguindo, por uma vez, por todo o circo. Mas o trabalho meu e da deputada Sador Dânia, a nossa agora, é a gente colocar a nossa bandeira, ficar a nossa bandeira dos rodeios na capital de São Paulo. É inadmissível que São Paulo, a maior cidade do país, que tem as duas maiores casas sertanejas, que o povo paulistano é apaixonado. Aqui em Barreto está lotado de gente de São Paulo que vem de lá para cá. É inadmissível que São Paulo não tenha uma festa de peão. Então vai aqui um recado desses anos eleitorais. Eleições. Cobre o seu candidato a prefeito de São Paulo para ver se ele vai ter coragem de encampar e fazer o rodeio. Imagina fazer um rodeio no A&B lá. Um rodeio com 150 mil pessoas. Então o trabalho meu e da deputada Sador Dânia Alonso agora, é a gente conseguir colocar finalmente a bandeira dos rodeios na capital de São Paulo, a maior cidade da América Latina. E nós vamos levar os rodeios para São Paulo também. Eu tenho certeza que o nosso governador Tarcísio já encabeçou esse projeto, já está lá com a sua caneta, porque a gente sabe que ele é apaixonado pelo rodeio, pela cultura sertaneja. Então assim, tem tudo para dar certo e com certeza a Grupo Arena vai estar lá para poder registrar esse momento, como todos os outros que envolvem o rodeio, a nossa cultura sertaneja, o nosso trabalhador do agronegócio. Eu vou finalizando por aqui essa noite tão especial, Carlinhos Pinheiro. Um beijo para todos vocês aí da Arena Aberta. Um beijo para todos vocês.